Um ano se passou e nós juntos fizemos a região serrana virar notícia. Esta região que nos acolhe e nos inspira com toda a sua beleza. E quem vive aqui tem história para contar. Um ano de muito trabalho, de muitas emoções, né Guilherme? De muitas reportagens, a gente agradece muito a companhia de você durante todo esse ano. A gente espera que 2011 seja repleto de boas notícias e que a gente continue sempre junto. Estamos aqui para agradecer a sua audiência durante todo o ano de 2010. Que esse ano de 2011 seja repleto de alegria, paz, esperança e que a gente continue se encontrando aqui. Feliz 2011! InterTV Serra Mar. O ano todo com você. Um ano se passou e nós juntos fizemos a região Norte e Noroeste virar notícia. Esta região que nos acolhe e nos inspira com toda a sua beleza. E quem vive aqui tem história para contar. Somos idealistas, combatentes, temos problemas para vencer, liberdade para provar. Mas quando acreditamos no sonho, nada é por acaso. Boas festas e feliz ano novo! Seja muito feliz em 2011! Um ano novo cheio de emoções e boas notícias para mim e para você. Feliz ano todo e nunca perca o prazer de sonhar. InterTV Planície. O ano todo com você. Um ano se passou e nós juntos fizemos a região dos lagos virar notícia. Esta região que nos acolhe e nos inspira com toda a sua beleza. E quem vive aqui tem história para contar. Muita paz, muito amor, felicidade em dobro para todos nós. Boas festas e que venha 2011! Para você que esteve com a gente durante este ano, ótimas festas e um 2011 repleto de boas notícias. Que o novo ano chegue super animado e que te encontre cheio de novos planos, novos sonhos. Em 2011, continue contando com a gente. O que eu desejo? Um 2011 cheio de bênçãos. InterTV Alto Litoral. O ano todo com você.